Salve galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Thiago, canal Brothers SP Opa, mexi a mesa Bom galera, estou de volta aqui no canal pra trazer mais um vídeo pra vocês Vou trazer esse joguinho aqui, não sei se vocês vão gostar, se vocês gostarem É, My Summer Car Dei uma olhada, ele é interessantezinho Ele é, ele... Access, deixa eu colocar aqui ó Ué Tá, eu tenho que escrever Freders Que é o meu last name E Thiago, aqui já bem legalzinho Ah tá, vamos já aqui ó Começar o jogo Bom galera, estamos de volta aqui Ahn, tá preta... Ah tá, bom Ó o barulho dos passarinhos Bom galera, o que eu achei interessante desse jogo É que você faz, pega, faz bastante coisa aqui ó Ah, já tem um bicho aqui não Ó, eita Eita Acho que tá muito alto o som do jogo hein Ó, agora que eu vou abrir aqui ó Geladeira Vou colocar isso aqui, isso aqui eu já tinha feito só Tô mostrando aqui ó Interessante né Fecha, vou mostrar pra vocês minha casa aqui ó Nada Nada Vou ver o que tem aqui, acho que aqui é pra... Ó Apagar e acende a... Apagar e acende a luz Economizar É um banheirinho Show de bola Eu tô mostrando pra vocês aqui hoje a casa né Mostra pra garagem lá Não sei pra que serve isso Né Que tem... Parece que não sei essa roupa suja Se é alguma coisa assim Você consegue pegar alguma coisa aqui? Não Fecha essa porta Tá Olha eu tô... Pelo que ouvi eu achei esse jogo bem legal Deixa eu ver se eu consigo ver essa porta aqui Opa Saiu pro quintal, vou deixar essa... Essa porta aberta aqui Tá Vamos ver mais o que tem aqui Opa 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 Bola de basquete Gostei Ó Vou mostrar pra vocês porque eu gostei da bola de basquete Eu vou deixar ela aqui e depois eu mostro pra vocês ó Se eu jogar ela Ih, deixa eu pegar mais não, mas beleza, deixa ela aqui Por enquanto Tá, aqui tem um quarto acomodo Vamos ver o que tem aqui Amis Auto Opa Ah tá Posso Comprar as peças do meu carro aqui né Como falei pra vocês É Tem um rádio aqui Eu tenho que montar meu carro de verão né Se for levar a tradução mais ou menos do que é o nome do jogo Banheiro Está bem sujo Opa Aperteu alguma coisa aqui Oxi Bom galera então É Não sei o que aconteceu aqui O jogo fechou Estou aqui no banheiro Deixa eu ver aqui Acho que era o r A gente tem que até ir no banheiro galera aqui nesse jogo Agora aqui Tem um pote Engraçado né Parece que eu podia pegar Mas eu posso pegar bastante coisa aqui Tô meio Apera a porta aqui Tem que lavar a mão né Temos um telefone Temos um telefone Esse bicho encheu o saco mano Na orelha Olha Tem que comprar um repelente Eu vi num vídeo de um cara galera que tem que ir fazer compras também E isso aqui eu tô ferrado porque eu não sei o caminho pra fazer compras Então provavelmente vou fazer compras já no próximo vídeo Isso aqui é a nossa sala né Tem a lareira ali Um quadro e tal Vamos ver se a gente sai aqui pra... É não sai por aqui não É por lá mesmo que sai ó Estranhamente Eu quero chegar na garagem Oxi Bicho chato mano No meu ouvido Uma lavanderia Temos um sabão em pó aqui ó Ah mas eu consigo pegar o sabão em pó também Porque eu não... Tá meio bugado as coisas aqui Nossa esse bicho na orelha aí tá enchendo o saco galera Tá enchendo o saco mesmo Isso aqui eu já vi cara ter que arrumar esse carro todo e vai dar trânsito em lata velha em lata velha mesmo aqui ó aqui ó peguei a bola de bacete pra isso aqui já tem os bancos eu quero ver como fazer pra montar esse carro galera eu não tenho nem ideia de como fazer pra entrar em casa por aqui dois anos que estava de morrer quero entrar na garagem bom as peças estão aqui galera eu não sei bom é é uma bandeira da finlandia que é que o jogo seja feito na finlandia ter sido desenvolvido de outros países e ele que ele é acessado a ser a presidência em algumas coisas aqui é eu tenho que ver nossa mas se deixe aqui como como fazer pra montar esse carro tô ferrado só aqui tá nosso carrão nosso carrinho isso aqui a gente vai fazer compra essas coisas vou abrir a porta aqui boa vou dar uma voltinha pra vocês verem tem que apertar aqui entrei aí, velho agora, vamos ver se eu lembro aqui, tá, eu tenho que apertar o enter tá agora aqui eu ligo a ignição não funcionou não funcionou vou lançar aqui não funcionou o motorzão, hein o cheiro de gola, hein agora esse carro o motorzão, tá agora eu continuo a entrar com o motorzão e eu vou fazer o motorzão da vaca não sei se eu faço o motorzão de mão, né já soltei agora agora sim, galera eu tô mexidinha lá vou dar uma volta aqui esse jogo é de sua presidência você só pode ver até que tem urina tem banheiro não sei o que é fadiga e cansaço e o dinheiro tem 3 mil de dinheiro vou dar uma voltinha aqui, ó vou dar um rolezinho aqui na vizinhança pra vocês estarem conhecendo a nossa vizinhança, né galera eu consegui sair aqui da parede prendi uma charré agora eu aperto a embreagem aqui aqui tá no neutro ah, tá tô pegando as manhas já, hein eu já tinha dirigido mas não tinha entendido muito bem o que eu fiz eu vejo aqui tá aí ele é meio dificil 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 pra ver o que tem aqui apertar o enter abre a porta tem alguém que ele não corre ele pula ah, não abre a porta você consegue bugar não tem nada lá dentro fechou fechou abriu dá um enter vou estacionar lá em casa lá vamos ver o que tem fechando fechar a porta é, tá lá, né parece que não tem uma janelinha de onde eu pude pagar meu Deus cara que perigo um tratorzinho temos um trator aqui ah não peraí olha essa porta aqui fecha a porta ah não tá de brinquedo pra mim tá de brinquedo pra mim tá de brinquedo pra mim eu vamo 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 descer camionzão indo aqui hein galera show de bola em lá bom desliga aqui o pau para o zinho aqui tem um rádio opa telefone e elas pula 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 vou atender telefone ai vou atender telefone vou atender telefone Sim Eu vou falar sobre o que as pessoas têm minhas puitas Eu vou comprar um pão Eu vou comprar um pão Eu vou comprar um pão Eu vou comprar um pra isso Não tem problema Mas quando você pode ir Eu vou estar aqui em casa Então Vamos lá Tchau Ih, mano, não estou entendendo nada Mas valeu Tamo junto Bom, galera, agora aqui Ah, isso aqui eu acho que é o mapa Eu tenho que saber Moramos aqui Sei lá que está escrito aqui Temos que tentar decifrar Bom, galera, então Vou tentar descobrir mais alguma coisa sobre o jogo aqui Ó Deixa eu de guardar as coisas aqui Bem bugadinho Bem bugadinho Bom, galera, então vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui de Mais a melhor car Vou ter que descobrir como que eu faço Para esse carro Virar um super carro Bom, galera, desde já peço para vocês Deixar o like e se inscrever no canal se não for inscrito Valeu e até a próxima E espero que vocês gostem E aí eu trago mais vídeos para vocês desse jogo Valeu e fui E aí Fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.